Eduardo deixou de letra pra ninguém, recuperação instantânea do ABC que sai em contra-ataque, olha o passe na ponta direita, é boa, a bola invadiu, olha o toque pro gol, gol do ABC, pra vibração do Alain, é gol de Júnior Toddynho, vamos ver de novo, o Alain se domina, olha o Toddynho passando lá no alto do vídeo, e que passe, pegou o controle, jogou aquela de triângulo, calculada na frente, vai filho, se consagra Toddynho, e aí na saída do goleiro, sem risadinha, sem brincadeira, é um tapa no canto, é gol do ABC, o time Potiguar tá na frente, 1 pro ABC, 0 pro Havaí, Ramon, por dentro o Wallace, lançamento é bom, Fábio Lima, dominou, driblou, bateu, gol! Gol do ABC, Fábio Lima, que contava com o gol do empate, sonhava com a virada, e ninguém viu o Fábio Lima passando na ponta direita, ele recebe, domina, limpa a marcação do Felipe Silva, escolhe o canto e guarda, é gol do ABC, Fábio Lima, ABC 2, Havaí 0, Marcelo Redi. O passe é milimétrico, o Fábio Lima entende bem ali a movimentação do Tony Anderson, Tony Anderson tava na ponta esquerda, recua centralizando, leva o lateral esquerdo acompanhando ele. Tchau, tchau!